Você está dentro da barriga da sua mãe, a gente não tem mais essa lembrança. Então, eu prefiro imaginar assim, que a gente está dentro da barriga da mãe da gente, que é uma coisa redonda, não é? Então, a gente está lá dentro da água, quietinha, gostosa, quente. De repente, existe algum movimento, inclusive as marés têm influência nisso, que você começa a ser expulso daquele lugar maravilhoso, quente, e que nada te aborrece, de repente você, uau, você é expulso, e você tem que gritar e você tem que birrar para abrir. Imagina o ar entrando nos pulmões, né? É uma coisa que dói, você não lembra desse momento. Então, às vezes eu fico pensando, será que a morte não é assim? O planeta Terra, que é uma coisa azul, grande, redonda, será que quando eu estiver morrendo também o planeta não é um grande útero que vai me expulsar para algum outro lugar? Será que eu não me lembro, como ninguém lembra do momento do nascimento, será que a hora da minha morte também não será a mesma sensação que eu tive de expulsão, no bom sentido, para um outro, sabe? Então, às vezes me consome. É muito místico, né? É muito místico. Mas esse momento da passagem, que eu acho que é o momento do nascimento, que a gente não se lembra.